É, na realidade, eu sou empregado público, né? Empregado público federal. Empregado público federal. O nosso regime é seletista, né? Não é o regime estatutário, né? Quem trabalha no ramo financeiro, por mais que seja uma empresa ligada ao governo federal, aí é empregado público federal e continua no Brasil. Sou militante na luta sindical, né? Sou do sindicato, sindicatos bancários do Maranhão, né? E a gente realmente está preocupado porque os bancos lucram muito, né? Só no ano de 2021 os bancos lucraram aí na casa dos 132 bilhões de reais, né? Você se refere a todos os bancos? Todos os bancos? Todos os bancos. Todos os bancos no ano de... Não, os principais bancos, os maiores bancos, né? No ano de 2021, né? E esse ano eu acredito que ultrapasse isso aí, né? Porque só os lucros do banco até agora foram exorbitantes, né? E a gente acabou de sair de uma... A gente acabou de sair de uma... Pandemia. Campanha salarial, né? Em que os bancos não deram nem a inflação, né? Pasme, né? Foi, né? O acordo que... Caramba! De reajuste salarial. Não é aumento, é reajuste. Até porque os bancários estão com seus salários defasados desde lá de Fernando Henrique para cá, né? Desde 94. A perca nos bancos públicos chega em torno aí de seus 30, 30 e poucos por cento, né? E a gente, com a central única dos trabalhadores, né? Jogando contra a gente. Olha aí, cara. Jogando contra os trabalhadores. É mesmo? Não acredito. Faz um acordo rebaixado, né? A Contraf fez um acordo rebaixado, infelizmente, e a gente não conseguiu recuperar nem a inflação. A gente já entra num acordo coletivo com perda, né? Já estamos perdendo. Então, é uma coisa assim, um acordo bianual. Quer dizer, o ano que vem a gente não tem campanha salarial porque já está acordado, o acordo já está sendo assinado, né? E, de certa forma, a categoria perdeu, né? E isso não é só nos bancos, né? Isso é a nível de funcionário público, a defasagem do salário, né? Agora, o salário dos ministros aumenta, né? Dos ministros militares, né? Dos políticos, né? Dos políticos, exatamente. Não, do judiciário. Acabaram de aprovar também o aumento do judiciário. Pois é, cara. E aí dizem assim, ah, não pode aumentar o salário do funcionário público porque fura o teto, né? E furaram todos os tetos agora. Não é essa medida eleitoreira agora recente aí de pagamento do auxílio prosto-caminhoneiro, do auxílio emergencial, que foi para 600, e mais ainda, ou seja, isso aí tudo vai sair fora do teto. Eles vão furar o teto de alguma maneira, né? Porque essa... Essa conta vem para nós. Ela não vai fechar. Ela não vai fechar essa conta. Ela não fecha. Ela não fecha e nós vamos pagar essa conta, infelizmente, né? Lógico, o governo... Na linha da pobreza, né? São 33 milhões aí, segundo as estatísticas aí, que estão na extrema miséria, né? Passando fome mesmo. E a gente nota isso, pessoal, tem que ver. A gente nota isso que é toda hora a gente chegando pedindo coisa para a gente, pedindo dinheiro, pedindo comida, porque tem muita gente na rua desempregada, muita gente com fome, né? É verdade. Aí o interesse é, nós estamos em crise, a inflação e tal, mas por que os bancos lucram? O que é isso? Como é que nós estamos em crise e os bancos estão lucrando bilhões? A Petrobras lucrou bilhões com esse aumento absurdo do combustível, né? Porque agora eles deram uma aliviada aí para poder... É uma baixa para tentar ganhar o público. Exato. O atual governo dizer que está baixando o preço da gasolina, mas a gente sabe que não é. É artificial, né? De toda forma. É uma articulação para colocar o cara no poder, né? E essa conta nós vamos pagar depois. A energia já volta a subir aqui no Maranhão. Deu uma baixa, mas já volta. Já tem... Vai voltar a subir. Sinalização de aumento na conta de luz. Quer dizer, o povo brasileiro, o pobre, o trabalhador é que está pagando a conta, né? Exatamente. Realmente é isso. E a gente tem que acordar, né? A gente tem que acordar. E essa eleição, ela decidiu... Com certeza. Para a gente acabar com essa polarização, né? Exatamente. É porque criou a mídia, a mídia criou, o sistema criou a polarização para desviar o foco do real problema da população. E eu vejo que todo dia a mídia faz questão de tentar dizer que só existem dois candidatos. E não é bem isso. Eu vejo assim, de maneira proposital mesmo. Eu estava analisando isso aí, olhando a CNN, olhando a Globo, olhando o SBT, olhando os vários canais aí. Eles tentam polarizar de forma proposital. Edilson, eu queria pontuar alguns temas que fazem parte da defesa que o Ciro faz durante a campanha. E eu coloquei como tema aí, da nossa conversa, por que Ciro? Ele está diferente de outros candidatos. O Ciro está propondo um projeto. Está nesse livro aqui. O Projeto Nacional de Desenvolvimento. E aí, eu achei assim, muito honesto por parte dele, chegar e dizer assim, gente, eu estou pensando isso aqui para o Brasil. Eu estou pensando isso aqui, vai doer em algumas pessoas. Quer dizer, vai doer em alguém que nunca sentiu nenhuma dor, diga-se de passagem, que é o caso dos bilionários. Vai taxar bilionários. Enfim. Ele está propondo mudar, ou seja, investir pesado na educação e geração de emprego e tudo. Mas isso a gente vai abordar daqui a pouco. Então, eu queria entrar primeiramente nessa seara que você é da área, que é a parte dos bancos. Eu não sei se você sabe, mas o Ciro foi o criador da PLR, que é a Participação nos Lucros e Resultados. Essa PLR ainda existe? Ainda existe no sistema bancário? Ou no sistema de modo geral? Existe, existe. Quem trabalha no ramo financeiro, nos bancos, recebe uma PLR. Ela não é igual, ela é desigual, porque quem está lá no alto executivo do banco, no topo, recebe uma PLR bacana. E quem está aqui na base, recebe uma PLR que realmente não condiz com a realidade. Mas já é alguma coisa. Você tem que for analisar do ponto de vista que antes não tinha nada, né? Exatamente. Com certeza, é assim. Ajuda bastante, né? Mas não é o que realmente... Não é o que... Poderia ser melhor, né? Poderia ser melhor, né? Os bancários reivindicam 25% dos lucros distribuídos de forma linear, né? Todo mundo ganharia um valor igual, linear, né? Mas não é assim, né? É dividido por categoria, né? Quem está... É a maioria que está no frente a frente ali, né? Que está produzindo lucro, quem recebe menos? Infelizmente é isso. Exatamente. E o mais interessante é que o trabalhador bancário, aquele que atende todo dia lá as pessoas, é quem devia também receber um percentual bom, porque são eles que batem as metas, né? São eles que vão atrás do crédito. Exatamente. Hoje em dia, você trabalhar no banco, você inicia com salário baixo. Quem entra hoje no banco, entra com salário baixo, né? E agora os bancos nos contratos não querem mais curtear o plano de saúde, né? Querem tirar algumas vantagens que quem entrou lá no início... Na realidade, quem entrou antes de 98, que nós chamamos pré-98, né? Tem mais vantagem de quem entrou pós-98, né? Quem entrou lá em 98 tem anuênio, né? Tem outras garantias, o salário é bem melhor. Mas quem já entrou pós-98 já veio perdendo alguma coisa, né? E infelizmente é isso.